E eu quero que você venha comigo e me acompanhe, porque nesta quinta-feira já tem início aí uma mobilização no Hospital Universitário, tem paralisação, e quem está no local e tem todos os detalhes é a repórter Aline Aragão, a nossa enviada. Bom dia, Aline, explica pra gente que movimentação é essa. Bom dia, Priscila, bom dia você que assiste ao Balanço Geral Sergipe, isso mesmo, Priscila, nós estamos aqui no Hospital Universitário, os trabalhadores devem ser, já estão aqui concentrados, parte deles, essa é uma mobilização nacional, aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, são mais de 500 trabalhadores, eles reivindicam aí o reajuste salarial, também a implantação do PCCV. Eu vou conversar com o Alailso Rocha, ele que faz parte das negociações com a empresa lá em Brasília, está aqui representando os trabalhadores, bom dia, Alailso, explica pra gente, a empresa ofereceu aí um percentual, mas não foi o que foi pedido por vocês, então até o momento não tem acordo. Bom dia a todos do programa, a questão é a seguinte, a empresa ontem, na conciliação que teve lá no TST, ofereceu um percentual de 8,8, não é o percentual que nós estamos solicitando, haja vista que o percentual é pelo IPCA, que foi 10,36 acumulado de fevereiro, do ano passado a fevereiro desse ano. Mas mesmo assim, dentro da, nacionalmente, estão se discutindo uma questão de uma assembleia pra amanhã, no máximo, amanhã pra dar essa resposta. Dia primeiro, se vão aceitar ou não. Por enquanto, aqui nós estamos ainda no movimento de greve, ainda, desde ontem, e amanhã nós iremos reunir em assembleia pra poder tentarmos discutir essa questão dos 8,8. São mais de 500 trabalhadores, como eu disse, mas quem tá participando dessa mobilização? Quanto tá sendo mantido aí de efetivo trabalhando? De acordo com a limina que o TST deu para a empresa, 75% dos trabalhadores da IPCA tem que estarem trabalhando. 25% pode entrar no movimento grevista, então, nós estamos com 25%, só que nós distribuímos entre o horário tarde, noite, manhã, para que não se só aglomerasse só o pessoal da manhã. Então, essa foi a proposta que o comando de greve fez, e os trabalhadores estão aqui para reivindicar os seus direitos, entre IPC e CV, também alguns direitos sociais que a empresa nos nega. Essa é uma luta que vem aí desde o início do ano, e se não tiver acordo amanhã, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado? Bom, a greve é por tempo indeterminado, não foi uma greve por tempo determinado. O que pode acontecer amanhã é o seguinte, é uma assembleia, e dentro dessa assembleia a categoria pode ou não. Dia 10 haverá uma outra conciliação no TST, e somente a partir do dia 10 de agosto é que se pode saber se vai para o dissídio ou vai aceitar ou não, mas isso dependerá da decisão amanhã em assembleia. Ainda eu não posso reafirmar porque a assembleia, ela é soberana. De que forma essa paralisação afeta os serviços aqui no hospital? Olha, de fato é a primeira mobilização que nós temos aqui, coincidindo que aqui já começou em 2014, efetivamente em 2014. Então esse é o primeiro movimento. Por enquanto, está tendo ainda normal as atividades, vocês estão vendo aqui que o pessoal está chegando, a população não está sendo prejudicada da nossa mobilização, até porque foram 25%. O que nós queremos aqui é mostrar para a empresa que nós não estamos satisfeitos com o que ela está nos ofertando, inclusive com questões sociais. Muito obrigada pelas informações. Priscila, a gente continua aqui e segue com você no estúdio. Obrigada, Aline, está dado o recado.